Eu já vi casos, assim, de amigos meus, né? Que jogam certos jogos que eles não são habilidosos, mas só para fazer parte de um grupo social. Se encaixar naquele meio, né? Se encaixar naquilo dali. Mas nesse caso aí é só para sentir a dor de perder medo. Digamos que não seja sentir a dor de perder. O prazer do perder. E isso é brutal. Isso é brutal porque vai violentar o ser humano no seu consciente. Essas pessoas são mazotistas? Não. Elas são ansiosas. Elas têm transtornos mentais, muitas delas. Entende? E não entenda transtorno mental como se a pessoa fosse fora da realidade. Não, não é isso. É uma ansiedade muito exacerbada que ninguém nunca deu conta disso. As pessoas estão brincando com a ansiedade, pensando que isso é uma brincadeira de tira e põe medicação e está tudo tranquilo. Hoje eu tomo uma medicação, estou maravilhoso, chego na sexta-feira, eu vou beber sexta, sábado, domingo, segunda, eu tomo de novo a medicação e está tudo tranquilo. Não, não está tranquilo. Porque você não vai dar continuidade no tratamento. Você vai recomeçar algo que não se chama tratamento. Se chama tomar medicação à toa. Além de você estar gastando, gasta tempo, gasta a questão, a relação com o profissional, o corpo vai começar a entender que está sendo nulo naquele esforço. E não funciona. E tem algo mais agravante. Álcool e direção não se misturam. Isso a gente conhece a vida toda. A medicação do mesmo jeito. A medicação na corrente sanguínea com o álcool, Deus sabe o que pode ser capaz de fazer com o indivíduo. E tem pessoas que tomam e não sentem absolutamente nada. Ok, é o teu organismo. Mas tem pessoas que tomam e sentem um rebote, que nós chamamos, um efeito contrário tão gigante, que ele tem paquicardia e ele para no hospital. Ele vai chegar no hospital. Não tem porquê. Ele não respira. Ele não para. Então, isso é muito real hoje. E eu não falo só em Santa Equidadora. Nós estamos falando de forma geral. O mundo está dessa forma.